Bom dia minha gente, já voltei aqui no próximo vídeo, viu? Muito obrigada pela presença de todos vocês, que papai do céu abençoe muito o nosso dia de segunda-feira, como vocês viram aí no último vídeo, né? Eu ranquei uma das plantas da nossa amiga Maria de Itanabi e agora vamos ver o qual é que das outras Resolvi fazer aí vídeos menores pra poder, né? Ficar mais fácil na edição pra poder colocar mais vídeos Gente, então vamos trabalhar E essa daqui é a Red Cluck, essa lindeza do canto da tela Explicando aqui, meus amigos, os detalhes, né? Tem muitas plantas dela que já tá há muito tempo comigo Outras plantas foi que ela foi escolhendo, né? A partir dos vídeos, essa daqui foi uma delas, ó É uma L14, essa lindona do canto da tela Um enxerto topzera demais, gente, ó Que ela falou, deixa pra mim essa aí E aí eu ia acrescentando Então por isso que tem muitas plantas grandes, gente Explicando pra vocês Que não é uma planta de pré-venda, sim Alguns é Porque teve uns que foi feito um enxerto em camalo grande Então o enxerto às vezes vai amarrar Meus amigos, mas olha que L14 topzera demais, ó Olha esse caldeque Bem lindão Bem bonito, ó Lindo demais E vamos pra próxima E agora, gente, a infinte dela, ó Pra vocês verem Plantinha já velha, minha gente Mas olha tanto que essa infinte é rabo de gato Fininha No canto da tela, mas é linda, né? Não tô pegando pré-venda de infinte Na realidade, meus amigos Esse galinho eu também vou mandar pra ela Na realidade eu não tô pegando pré-venda por esse dia Tô me organizando pra enviar a planta Olha aí, gente, olha o enraizamento Eu tô me organizando esse dia Pra separar a planta Pra mostrar a planta do cliente Pra enviar a planta E tô me dando um tempinho aqui do pré-venda Olha aqui que lindeza, gente Ó, já tá com vindo as florzinhas E tá até grandinho já o material, viu? Enfim, já tá lindona E essa daqui, minha gente Ó, essa daqui é aquela amarela lindona Goldificata no canto da tela Bem lindo, né, minha gente? Ó Muito bonita Já tem um ladrão lindo E aqui que eu vou tirar Olha, meus amigos Deixa eu tirar ela aqui logo Pra me contar Esse aqui também Foi um encheço Que ela falou que queria, gente Olha, tanto que tá lindão Bem bonito também O encheço foi feito aqui Ó, tanto que ele cresceu Deixa eu tirar esse brotinho ladrão aqui Que ele já vai secando Quando chegar lá Ela já pode plantar direto E lembrando, minha gente Que depois eu tenho que fazer Todo esse processo Vou tá enviando as plantas Só amanhã Hoje eu vou só tirar a folha Pôr nome Só colocar os nomes nelas E preparar a caixa à noite Então eu vou tá lavando as raízes ainda Né? Só da Dona Maria de Tanabi E da minha amiga Eva Que eu vou lavar as raízes Da minha amiga Lúdia Ela pediu pra não lavar a gente Porque ela disse que tá muito frio E ela ficou com medo Viu? Mas isso aí É o pedido do cliente, né? Mas seca de boa também Aqui só tá frio cedo, gente Depois o solão é calor, viu? Ultimamente aqui tá muito calor E olha aqui, gente Vai assim, viu? Eu vou tirar Ó, vai desse jeitinho aqui, ó Ó pra vocês verem Só que eu corto com a tesoura Aí depois eu vou cortar esse lado Mas é assim que vai as plantas Não vai com folha, viu? Eu despelo todas elas E essa daqui, minha gente É a Bliboy perfumada Né? Não, gente Essa daqui é a Barbie Barbie Girl, viu? Tá aqui o nome dela Tá não, gente Esse nome aqui era uma matriz, viu? Porque esse cavalo aqui Foi meu menino Que comprou pra mim E eu tinha feito Essas matrizes aqui pra mim Nesses cavalão gordo Aí como No dia que eu tava separando Eu tava sem optão Não tava tendo, né? Eu peguei esse aqui Dazinho e pus pra ela Tá com frio combinado E esse cavalo aqui Vai tá com a raiz linda Porque tá num saco grande Olha isso, gente Olha isso Muito contente Olha isso pra vocês verem, gente Olha essas plantas dela aqui, gente Como que tá top demais Bem lindona Vai ser uma caixa da alegria Bem alegria, gente E aqui Essa daqui é a vermelha 3 Essa lindeza no canto da tela E vamos achar aqui De substrato Tá bem lindo também, minha gente Bem bonito Olha pra vocês verem O encheco efeito aqui, ó Bem lindona E vamos pra próxima Essa daqui é uma de brinde, meus amigos Uma multigalha Olha pra vocês verem Que lindeza, ó Cheinha de galinha, gente Não sei a cor que vai florir Espero que seja bem lindona Essa shibimaruka aqui também Tá bem bonita, gente Na realidade Essa shibimaruka também Era uma matriz minha Como eu não conseguia A dela, né? Eu peguei uma das minhas mesmo Pra poder cumprir também Meu combinado, gente Porque é assim A gente tem que cumprir, gente Não tem jeito Ainda tem horas Que eu não tô conseguindo Cumprir certinho, meus amigos Porque eu tive muitas percas de planta Olha que lindona O enxerto é aqui Eu peguei uma das minhas Porque ultimamente, meus amigos Eu tô desse jeito Eu perdi muitas plantas Muitas mesmo Pra eles ver que tinha um dia ali Esses dias eu fiz 50 enxertos Pegou 3 Tá juntando muita água Não é período legal de fazer enxerto, né? Aí agora eu vou tentar de novo Mas assim Teve outra bancada de enxerto feito, gente Que foi morrendo assim De caldeque Muito mesmo Mas tá bom Morreu porque não era de ser Meu mesmo E tá bom É seguir pra frente E essa daqui, minha gente É uma EV Essas aqui, minha gente Eu quase não tive sucesso com elas, viu? Essa daqui é uma EV Uma amarela Como que é a identificação, gente? Acho que é EV 48 148 Eu não lembro bem certinho Eu sei que é essa amarela linda Do canto da tela Foi vários clientes Que ficam sem ela, gente Essa daqui foi uma das copas que pegou E ela deu sorte Que essa planta tá ali Porque teve muita gente, né? Que eu separei Que perdeu E a dela tá bonita, gente Olha isso, ó Dona Maria tem sorte, gente Que as plantas dela cresceram muito E essa daqui, gente É a É... Uma arábico Que na época que eu tava vendendo umas arábico Ela me comprou essa daqui, gente A arábica é de flor 5 E olha pra vocês verem Essa plantinha é enrolada Difícil de desenvolver, gente Ó Olha aqui Mas tá bonitinha E aqui, minha gente Tem umas menorzinhas Ó pra vocês verem Vai umas pequenas também, gente Essa aqui é uma EV114 Aí no canto da tela Pra vocês E o enxergo tá pequeno, gente Ó Pra vocês verem Esse aqui tá muito pequeno, gente Muito pequeno Tá fora do padrão, ó Mas aí nosso amigo Não pode reclamar, gente Que tem umas bem lindas, né E essa aqui eu piniquei Ela tá saindo de 5 brotas Aí é igual Eu sempre falo pra vocês, gente Às vezes lá Um pequenininho Mas uma compensa a outra Igual essa daqui, ó Essa daqui é a WR 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 Gente, essa aqui é a NR12 Viu NR12 no canto da tela Eu tô aqui doida Pra numeração WR WR NR12 Gente, NR12 Eu tô com a WR na cabeça aqui E essa daqui, minha gente Também é enxerto novo Essa daqui é a LZ80 No canto da tela Essa aqui é uma plantaninha De semente E graças a Deus, gente Eu vendi bastante dela O cheiro não deu pra ter aqui E essas aqui já são enxertos novos Que eu fiz, né Pouco tempo Mas arrumentei uns dois meses, ó E já vai viajar E olha como que tá linda Essa bolinha E olha aqui, gente Uma bolinha perto da outra Olha aqui pra vocês verem E aqui, minha gente Deixa eu ajeitar aqui Pra não quebrar nenhuma E a última, gente A mais top de todas, meus amigos Olha essa planta aqui Essa daqui Ela me encomendou Ela escolheu até o cavalo Pra me fazer os enxertos Até o cavalo Foi escolhida a dedo dela Viu Que ela aqui Encomendou ele Uma bola Que veio lá da minha mãe Deixa eu tirar esses gai aqui Esses gai aqui, gente Eu não esqueço Esse aqui tá pobre E esse aqui Ele tá de boa Vou pôr pra ela também E aqui, meus amigos Eu vou Ó Que lindão Vou tirar aqui Vou dar uma apertadinha Aqui no saco Pra sair mais fácil Dá uma sacudida Pra não estragar As raízes Por isso que eu resolvi Minha gente Coisa ao vídeo Porque assim Não, ele tá grande demais Viu E olha a lindeza Dessa planta, meus amigos Tá no poder feito Que bridal top, gente Essa bridal aqui, ó Tá de tirar o fôlego Bem lindona E essa bridal, gente Essa amarela Do canto da pele Essa lindeza E lembrando, meus amigos Que não comprou, né Número da Rifa Tem bridal Buquê lindona também Lá na Rifa Pra vocês que quiser Adquirir o número Eu vou deixar Na descrição do vídeo Aí o link da Rifa Viu E o primeiro comentário Topzera demais Minha amiga Maria de Tanabir Muito obrigada Pela compra da senhora Olha a lindeza Que vai, minha amiga Deus abençoa muito Viu E um abração A cada um de vocês Meus amigos E fica na paz Nosso Deus Até o próximo vídeo Que o próximo Eu já vou gravar agora Só vou organizar Um lugar Que agora o sol já pegou E com o sol O vídeo não fica muito bom, né Mas fica todos com Deus